Aí galera, mano, hoje é um dia especial, mano, por quê? Porque, mano, eu tenho um plano na minha cabeça, tá ligado? E que eu acho que, mano, eu já deveria ter botado esse plano em ação há muito, mas muito tempo, tá ligado? E bom, mano, eu acho que chegou o grande dia, tá ligado? Sim, mano, exatamente, eu, mano, eu já deveria ter feito isso, ó, há tempos e tempos e tempos, tá ligado? Porém, mano, eu não fiz porque, mano, eu tava meio com medo, meio indeciso e meio confuso. Tá ligado? Só que, mano, eu ainda tô assim, só que, velho, eu acho que, mano, esse daí já passou do tempo de ser feito. Então, querendo ou não, eu tô moscando. E bom, eu preciso fazer isso em quatro anos, tá ligado? E eu decidi fazer isso hoje, mano. É o quê? Mano, eu vou pedir a Gabi Zina Moura. Sim, eu vou pedir pra voltar com ela, porque como vocês estão sabendo, a gente terminou e tudo mais. Porém, mano, eu não queria ter terminado, ela pediu um tempo. Eu acho que a gente já tomou esse tempo e tudo mais. Já, mano, já acertamos aqui com as meninas, com a Vivian, com a Vitória, com todo mundo. E, bom, eu acho que, mano, hoje vai ser o grande dia, tá ligado? Tá vendo que os moleques tão ali no beco. Opa! O que eu falo, mano? Vou ver o que que eles vão achar dessa ideia, tá ligado? E, mano, eu preciso de ajuda também, mano. Eu preciso de que alguém vá lá e chame ela, velho. Se ela já não estiver aí, mano. Tá ligado? Tem que ver se ela não tá por aí. Porque se ela estiver por aqui, mano... Não sei não, velho. Mas eu vou ter que desconfiar. Desparante, né? Só tá vocês aí? Óbvio. A Gabi, você tá por aí? Não. Por que que tu tá pescocinhando lá pra dentro, seu avô? Desgraçado, mano. Tá de olho na irmã do Juan? Pelo amor de Deus, velho. Tá ligado? Se ele souber disso, você... Eu vou chamar ele? Vou chamar. Será ele tá aí? Tá, né, cara? Ele não faz nada da vida? Ele só fica em casa, no beco? Tchau, tchau. Mano, seguinte. Eu tenho... Tá, o que que tu quer falar, cara? Safadinha. Mano, eu tenho um plano. Plano em mente. Um grande plano. Tu não vê que essas coisas histórias de plano que só faz ele? Por que, velho? Caralho. Por que que porra que tu quer inventar essa vez? Não, eu... Mano, é um plano bom, velho. Tá ligado? É tipo... É tipo... É tipo a cor da escala, assim, ó. O plano. Vermelho. A cor do amor. É vermelho. Já vai dar ruim? Não, cara, isso daí. O cara acha que vai vir trabalhar hoje, vai ficar na santa paz. Aí aparece esse cara inventando essas histórias dele. Perturbando. Não, vocês não vão me ajudar no bagulho? Depende, mano. Perturbando, velho. Depende por porcaria, não, velho. Por quê? A última vez tu viu a merda que aconteceu. Não, velho. Eu já te ajudei já. Não, mano. Tipo... Cuidado, eu preciso... Tive uma boa ideia, mano. Pô, eu vou pegar um ursinho desse daqui, velho. Por quê? Não fala pro patrão. Não, por quê? Não fala pro patrão. Mano, é o seguinte, ó. Eu vou explicar o plano pra vocês. Eu tô com um plano em mente que é o quê? Voltar com a Gabs, mano. Como é que é, amigo? Voltar com a Gabs. É? Ah. Sabe você? Fazer o quê, né? Não, caralho. Que desanimação é essa, viado? Vocês não tão comigo no bagulho, viado? Não, quem sabe é tu? Pô. Então, vocês vão me ajudar? Mano, eu já ajudei pra cacete. Eu já tentei de tudo. Eu já tentei trancar vocês em quadro. Eu já tentei marcar em conta. Eu já tentei tudo. E vocês sempre tiraram minhas ideias pra nada. E agora tu vem com as histórias dessas, pô. Não, mas... É que, mano, vai dizer se eu não tô sendo burro. Se já não tá na hora de namorar com ela, velho. De voltar com ela. Mas tu é burro. Eu sou burro? Óbvio. Não, você é burro. Ele é burro. Não, você é burro. Todos somos burros. Tá vendo? Você viu que você é burro? Você falou, eu sou burro. Não, eu falei que ele é burro. Não, ele falou que ele é burro. Enfim, enfim. Vocês vão me ajudar? Vocês vão me ajudar ou não? Vai. 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 Vão. Fala aqui. Seguinte, eu preciso pedir ele namoro. Mas, mano, eu não... Porra, sério? É, eu vou pedir ele namoro de volta, né? Pra voltar com ela. Sim, viado. Sim. Tem alguma trollagem de tua, né? Não, é sério, é sério. Eu juro por Deus. Só que seguinte... Eu não tenho dinheiro pra comprar aliança. Ah, daí como você quer que eu te ajude? Pai, quer ajuda aqui? Mas, quando eu comecei a namorar com ela, eu também não pedi com aliança. Eu pedi um pedido mó paia e deu certo. Eu cheguei com umas flores velhas assim, uma velha dentro na cara dela assim, quer namorar comigo? As flores lá na cara tinha até cocô de pombo na flor, tá ligado? Mas, mano, ela aceitou, velho. Então, tipo assim, não é pelo pedido, e sim pela pessoa, tá ligado? Vocês vão estar comigo ou não, velho? Pega um pedaço de mato. O que você achou? Não, tem que ser as flores, pelo menos, corolida, né? Não, pai, não, cara. Um pouquinho de cocô dentro. Não, se tem... Tem que ser as flores corolidas, velho. Mano, eu tive uma ideia, mano. Pra não ficar igual o outro, eu acho que eu vou pegar, tipo, sei lá, uma... Na plantação da mãe do Juan, não tem aí? Tem. Flor? Vai dar uma... Na plantação da mãe aí do Juan. Nada. Nossa, eu já vou abandonar minha mochila. Vou pegar essa brusa com mel. Olha que cara afogado, velho. Estou com frio? A blusa está voando o bagulho. Não. Que cara tolo. Seguinte... É... Eu... Tá, mano. Vocês vão ficar virando as costas pra mim? Vocês não vão falar comigo? Eu preciso da ajuda de vocês, velho. Preciso ir. Não, não. Pega na vizinha. Olha o Dando de Fro que tem na vizinha aí, nas vizinhas aqui dos lados. Dá um cacto, viado. Não, não. Vou dar um cacto pra ela. Vai se machucar, velho. Não, o bagulho de espada não é comigo, não. Seguinte... Ó, pra não ficar tão igual, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma Fro. Vou dar uma Fro. E também um ursinho daquele ali. Pegar... Vamos ver. Vamos escolher. Vamos escolher. Vamos escolher um ursinho já. Não. Ó. Um ursinho... Vou pegar algum que mais se pareça com ela, fi. Cadê? Papé pra Pig, viado. É ela mesmo que não vai pegar. Como que não vai pegar sem a chave? Tá trancada? Abriu. Abriu o foco. Eu não tava junto. Sai daí, sai daí, sai daí. Ó, seguinte. Seguinte. Não foi nós que fez nada. A vizinha vai vir falar merda. Não foi nós. Não fui eu, não foi você, não foi ninguém. Seguinte. Eu sou louco. Você não falou que eu era burro? Agora eu sou burro. Seguinte. E abriu e não pegou o urso. Ah, velho. Eu tenho que abrir de novo. Não, não, não. A vizinha vai vir falar merda. A vizinha vai falar merda. Ó, seguinte. Pai, eu preciso do C pra fazer uma missão importante. Que merda que tá fazendo? Eu ia falar essa missão pro Juan, mas pelo que parece o bichão tá de grega. Ué, isso aqui tá de amorzinho agora, dentro do quarto agora. Não, pronto. Aparece com o filho, pronto. Agora tá aqui, ó. Vitória. 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 Daqui a pouco... Só beijar na boca. Com o filho. Não, pronto. Seguinte, eu vou precisar de você pra fazer uma missão, mano. Você tem que ir atrás dela e convencer ela a vir aqui, mas você não pode falar nada de namoro. Que louco isso, velho? Não, não. Não, você vai ser o ponte do bagulho. Você não quer ser o cupido do bagulho, velho? Toda vida eu faço isso e sempre o inferno no final. E se liga pra ela? Não, não, não. Eu quero ligar. Não, não, não. Você pega, ó. Você pega e vai encontrar ela. Não sei. Vai na casa dela e encontra ela em algum lugar. Não sei. Liga pra ela. Ver onde que ela tá. E aí você vai atrás dela. Se traz ela até aqui. E aqui deixa comigo. O que que eu peço na namoro? Eu e o Richard já vamos atrás de umas flores por aí no bairro. Eu e o Richard? É, eu e você vamos atrás de umas flores aí no bairro. E vamos pegar o ursinho daquele ali e vamos pedir ele namoro, certo? Não, não. Eu não vou ajudar o cara. Vocês não estão comigo? Vou pegar o ursinho dali e depois sobrar pra mim e pra ele. Minha parte eu vou fazer. Tá, então pode já ir atrás dela e liga pra ela, pergunta onde que ela tá e vai, mano. Sobrou eu, o único trouxa, vamos. Não, então vamos, fi. Você tá comigo ou não tá? Eu tô, vamos. Então tá, ó. Seguinte, pai, a gente já tá... Eu vou ligar pra ela, eu não vou pedir pra ela descer, cara. Não! Óbvio, mas eu não vou encontrar ela no caminho, né, seu burro. Ah, boa ideia. A gente acha que eu vou tá aqui, lá, onde ela mora, de a pé. E se você pegar o Fusca Escondido? Boa ideia, fi. Mano, eu não tinha pensado nisso, ele encontra ela no caminho. O Fusca Escondido tá ficando doido? Não, véi. A Tronim vai escutar? Não. Essa porra grita pra caralho. Seguinte, você faz essa missão e eu e o Richard vamos atrás da nossa missão, que é a flor. Tá bom. Demorou? Então, mano, vamos atrás da nossa flor e vamos fazer um pedido de namoro emocionante, fi. Tá ligado? Vamos pedir aí namoro porque, mano, eu acho que vai dar tudo certo. Se não der também... É que assim, ó. Não deu, eu namoro com o Richard, o único idiota. É o idiota que sobrou? Com quem? Ah, um? Vocês já sabem. Ele tá namorando com o Vitinho, velho? Com quem? É... Não sei com quem. Falando o Vitinho, ele se tremeu todo, velho. Ele já se pegou. É. Já achei uma flor. Aonde? Olha ali, ó. Bem lá atrás da Tronim. Aonde? Olha lá, uma rosinha baita bonitinha. Não, velho. Lá no cantinho. Boa, vamos lá ver, vamos lá ver. O João vai pra você lá. Não, você vai atrás dela, fi. Não vai... Você não vai querer pegar flor pra sua mulher também aqui, porque aí só tem uma. Ah, tem que falar mesmo. Você aí não compra flor? Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Será que pode? Quero, quero. Pega. Bem-vindinho. Maravilha, velho. Florizinho. Bonitinho pra vocês. Deixa eu ver. Valeu, valeu. Olha, você não tem cocô de pombo, velho? Ela vai estar... Ih, tá... Essa é a Zica? Porra. Vou deixar até aqui assim. Mano, seguinte... Ai, tem espinho, tem espinho, tem espinho, tem espinho, tem espinho, tem espinho. Seu burro. Olha. Nossa senhora, cheio de espinho no bagulho. Seguinte, ela já vai estar vindo aí, senhor. Já? Vai atrás dela então, caralho. Ela tá vindo até ela... Não, mas vai atrás dela, eu tenho que pegar mais flor. Não, essa daí... Não, 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 não. Combina roxo com vermelho, seu burro. Combina. Ó, vai indo atrás dela que eu vou indo atrás das flor e já vamos pegar aqui, ó. Então vamos guardar essa daí, senhor. Já vamos lá, já vamos... Isso, guardei. Guardei. Ó, pega. Claro, caralho, claro, relaxa. Vai, Trilho. Ó, bota... Isso, pega um ursinho, pega um ursinho. Como que abre aqui? Pega um ursinho aí. Você vai querer o Peppa? É, pega... Vai bater a Peppa. Pega a Peppa. Pega o... Olha ali, tem uma Peppa grande aqui, ó. Aí, ó. É o George, cara. Tá, pega o George e a Peppa, que é o nosso casal, viado. O casal que representa nós dois. Você parece mais o seu barriga. Não, mas não tem o seu barriga aí. Vai, fecha esse banco. Deixa os ursinho aí, ó. Aqui é eu e ela, família, tá ligado? Igualzinho, mano. Eu sou maior e ela é menor. É. Tá ligado? Até combinou. Até combinou. O que é que ela furou lá? Ela tá vindo ainda. Então vai! Então vai! Eu tenho que esperar ela chegar um pouco mais perto. Meu Deus! Mas é o seguinte... Vamos atrás de umas flores. Bora atrás de umas flores. Vai atrás dela, filho. Marcha. Marcha, 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 marcha.